Mais uma semana que eu tô te ligando Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Alô, todo mundo vai Que o vozinho quer se brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mim Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo vai se brinca Alô, todo mundo vai se brinca Alô, todo mundo vai se brinca E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo vai se brinca E aí minha gente, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui hoje em Fátima Já tem um tempão que a gente não tá aqui Quero agradecer A prefeitura de Fátima, meu prefeito Binho Obrigado por esse convite A Renata, primeira-dama Gilvane, Pedro de Derra Tamo junto, colado sempre Viro Produções Hoje Vamos fazer muita coisa boa Muita música boa Vamos relembrar muito o TBT do Boizinho Vocês que já curtiram o TBT do Boizinho E vamos deixar de conversa Chamamboi Som Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Sente algo muito lindo Deixei comigo, sente algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito Quero ver se vocês aqui de Fátima conhecem Se é, se é, se é, se é É amor Mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama Vou te beijar E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu me perdi, mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava no sonho que eu sonhei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é, se é, se é, se é, se é amor Mas arrancou o meu sorriso É, se é, se é, se é amor Mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama Vou te beijar Fazer amor E se é, se é, se é, se é, se é Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Chama-se Ironi Enviu na voz do boizinho Feijão fecha, feijão fecha, vai, vai Amor, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queijo a ti e você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso Alvar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando Quem tiver fé em Deus, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro e o que, e o que? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não quero advogado, quero regime Com você, amor E é bandido esse meu coração É o prisioneiro da paixão Chama o amor Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Eu nada nega se acima Amar no coração é caso certo Sua sentença é de vez na mesma Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara Como Deus quiser Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero Coração Chama o amor Vai meu filho, vai meu filho Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Ou mais que o tempo passa o mundo girar Com saudade vai continuar Desapega Inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Com saudade 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 Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou É saber Tô mil vezes melhor O mundo gê E você Bota as asenhas, filha, velho O mundo gê E você rodou Rodou Vai meu filho E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Se for meu filho E até em mim eu não mais Entre ser o seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo o seu corpo? Eu prefiro ter que me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa e não poder Ele é tão perdoa assim na sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E tocar se apaixonou por alguém Esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Com meu peito gritando E toda vez que você me disser Por favor ambulância Apareça aqui na frente Por favor Desmaiou uma pessoa ali na frente Me dê ajudar Pessoal pra facilitar um pouco aí Quando passar aí pra pegar aí A pessoa aí embaixo Aqui na frente Rapaz Hoje eu recebi muitas mensagens Da galera aqui de Da galera aqui do Fluxo De Fátima Mandando mensagem Devinho hoje é só TBT hoje né Sofrimento né Chegou a ambulância Cadê a ambulância aqui Pelo amor de Deus Pessoal abrindo o caminho aí Pra facilitar aí Um abraço A galera de Ribeira do Pombal Tamo junto Tamo lá já viu Tamo lá fechado no Fluxo Aqui na frente A ambulância Galera abre o espaço aí Pra facilitar um pouco Foi Foi Galera dá uma abertura aí Pra gente continuar o nosso show aí Com vocês No Fluxo Beleza Aí na frente Vem na sua frente Pode ir direto aí na sua frente Pode ir direto Pessoal Abra aí o espaço aí Por favor Oi Vamos embora Que esteja tudo bem aí Viu Vamos tomar cachaça Gente Vamos embora Essa música que eu toquei Fátima em 2019 No Fluxo Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de E já agora Eu vou ligar pra ela Ela toquei Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby Alô Oi mesmo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí Ela nunca pois estava aqui Quando ele se falou Que a manja aqui Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Pensando bem Vocês se merecem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de Uma brigadinha E já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tá te esperando Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby Alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Tudo bem Divertido? Eu nunca te traí Quando ele se falou Da lancha aqui Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Alô Alô Chama, boy Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar uma livre ao passageiro Beijar umas quatro, cinco poucos Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou Um, dois, três Beijou a boca errada Saber se é um equipe feito O que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for a escolha certa Porque se alguém perfeito Eu era Eu era Chama, boy Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que se adiantou alguma coisa Procurar uma livre ao passageiro Beijar umas quarenta ou cem bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Saber se é um equipe feito Saber se é um equipe feito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for a escolha certa Porque se é um equipe feito Eu era Eu era Chama, meu filho, vai Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Vou te contar Aonde ela Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me castigou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Já quase Entendeu E pra te contar A distância do plástico É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te contar A distância do plástico É te pedir volta Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você 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 Eu sou seu herói Vamos do brisa, é nóis 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 Eu quero nós dois bem juntinhos Vem cala e crochê Se você já tem a copia da minha chave O que eu Baixo de boy, baixo de boy Só vocês, vai, vai Eu quero acordar do seu lado Duas cópias da gente Correndo num quintal Eu quero nós dois bem juntinhos Pengala e crochê Até o final Eu e você Solta o sinônimo Vai Aqui é pra sofrer, meu Aqui é pra sofrer Oh, parceiro Você de lá e eu de cá Falhando o peso do céu Que distância tu é Mas, visto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular A metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só Você Eu 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 Nesta só A minha sorriso é passageiro É aí que eu recebo A falta que me faz você Destas notas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em ver Só preciso de você Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo É em mim só Existe em você Nesta só Nesta só Nesta só Nesta só Meu sorriso é passageiro É aí que eu recebo A falta que me faz você E nestas horas Pra eu me sentir inteira Só preciso de você De você Chama a cor Cironi Cironi Só pra coisinha Agora vai Esses N mil frases Certas Pra te Comprestar E de Uma só Errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Burrice, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Ela falou que não quer mais conversar Agora toca Conhece alguém Burrice, né? Mas eu joguei Quem já trocou por um instante? Loucura, né? Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Troca num pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Como é que você faz um negócio desses? Ela falou que não quer mais conversar Essa música aqui faz o cara sofrer de verdade, viu? Daqui a pouco tô cantando mais aqui pra você, mais alguns TBTs Quero agradecer, meu prefeito, mais uma vez Pinho de Alfredo Primeira-Dama Renata Gilvane Pedro de Dér Piro Produções, tamo junto Feijão Festa 2023 Ainda tem muitas atrações hoje, meu filho E aí, bora? Xamambói! Cinco da manhã um dia conhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro É dado com roda e toca lá de mim Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baquejada, mas com a mente dela Vou baqueiro pra sofrer Chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Cinco da manhã um dia conhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro E agora eu tô pagando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Tô na baquejada, mas com a mente Oh, bagueiro Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Sabe quando a gente termina o relacionamento Sente uma nível Já passei por isso Sabe quando a gente pega o louco na cidade Sabe quem Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Patrô Me dá a cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Que me deu Só acho amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fui um trouxa E a gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi, Valde Eu fui um trouxa E a gente E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te gostar Ainda não é tarde Um abraço Não acho alguém Não acho alguém Tô livre Foi, Valde Foi, Valde Desculpa a cara de pau Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa E a gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Um abraço Um abraço a galera Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Um passarinho Um dia inteiro De pijama Tô do lado E da saudade A vida não dá Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acabou na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Tô santo Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Tô santo Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acabou na primeira hora Pra clássicos Tamo junto E agora Eu tô sendo seu Ondeiro cansado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro Proçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Oh, oh, oh. Não, não tô fazendo drama, não Tudo o que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi Foi mal a isso, eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Vamos curtir a festa, vamos curtir a festa Tem sua esposa aí do lado, tem sua esposa do lado Curtindo a festa maravilhosa Fica brigando Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Eu quero jogar fora e começar do zero Meu tempo ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Eu quero jogar fora e começar do zero Meu tempo ainda te amo Meu tempo ainda te quero Foi mal a isso, eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Meu tempo ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Meu tempo ainda te amo Meu tempo ainda te quero Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Quando alguém perguntar o motivo da gente devagar Eu vou falar a verdade Se isso me incomoda Pensa Antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beija minha boca Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Com a mão ruim Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Se cê não gosta Já que cê não quer sair Chama-se ironia Chama-se ironia Eu quero me convencer Será que cê não quer sair Então fala aí Minha culpa é nossa Simbora, meu filho Pensa Dica, vim, vim, vim Eu vou deixar você perdoa Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolé pode ser Me pague a saudade de mim E pode ser que eu levo a sério Escuta primeiro pra depois sair por aí E eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E... Quer terminar? Boa, me passei! Me passei! Eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E... Quer terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolé pode ser Me pague a saudade de mim E pode ser que eu levo Escuta primeiro pra depois sair Eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E... Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou Deus que espera sem beijar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E Quer terminar a vez mais E Quer terminar a vez mais Peraí, 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 peraí Rapaz, esse baixinho de novo, o mesmo que brigou, rapaz, é o bicho ousado da festa Meu irmão, velho Deixa ela presa uns tempos, depois solta, solta depois que acabar a festa toda, rapaz Solta depois que acabar a festa Vamos curtir, gente, curtir, tem paz aqui, amor Vamos beijar na boca hoje Cadê as mulheres solteiras? Levanta a mãozinha pra cima e as mulheres solteiras Cadê os homens solteiros aí hoje? Todo mundo solteiro aí hoje? Rapaz, vamos embora? Vamos, boy Repertório novo do boizinho, solta! Eita, meu filho Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, se dou tarde Eu vou ter que te agradecer com essa decepção Te ter amado O seu amor de Deus Meu coração é cego Porque assunto é sentimento Eu te desejo sorte E se seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda É foda Saber que a gente é só um mês casal agora Mas nunca que cê vai Cê resumiu meu coração Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um mês casal agora Namorando ou não Namorando Em nome do Caipira Te ter amado O teu amor de Deus O teu coração é cego Porque assunto é sentimento Eu te desejo sorte E se seja feliz A gente só não foi pra sempre É foda Saber que a gente é só Mas nunca que cê vai Namorando ou não É foda Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Repertório novo do boizinho Mais um repertório Mais um repertório Tô lutando contra essa vontade de ligar Não digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sentado Quem é um louco Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Eu disse adeus Quero corretar Você se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é um louco entre nós Você voltou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Eu disse adeus Quero corretar Logo se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós 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 Eu disse adeus Quero entorplicar Não quero mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós O CD agora Devinho e Boy parte 2 Tomando uma Você que não baixou ainda Vai lá no sua música A gente vai cantar umas músicas Aqui também Que tem lá no CD Eu sei que vocês vão gostar É o fluxo dos fluxos Vai lá no sua música.com Baixa E toma cachaça Vamos embora Vamos ensaiar Bora rapinho Solta Coisinha tem a foto aqui Ele bota a foto atrás aqui A esterola do CD Vamos embora Vai Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Consegui um pouco tempo destruir um relacionamento Nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê já não faz falta Você mudou Não te repende Fechou o mapa e estriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência Me acabou ficando só Eu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Mas você não mereceu Você pediu pra terminar Para meu filho Para não, para não Aqui ó Solta Tava em casa pensando em nós dois Vim de uma viagem Vim de uma viagem Voltei no tempo Quando eu percebi que já foi Do arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Eu iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez Pra te dar um amor Eu nunca te dei Ok São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando Beijando outra boca pra esquecer a sua Um beijo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso Agora meu presente é sem você do lado Que quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh saudade De nunca mais ter o seu beijo De nunca mais ter o seu beijo Solta, vai! Solta, vai! Ah, como eu quero te encontrar loucamente Estou sozinho Procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos Vivo sem você O tempo passa Cai a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Com teu amor Profeito Eu vejo Me magoei Minha dor Tentei te esquecer Pensei Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Por mais que queira Desfaçar com quem sou O meu coração Se nega a aceitar Eu não me esqueço Eu não me esqueço De te amar Por mais que queira Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço melhor Me esqueci De repente Foi tudo Mudando Uma força Uma boa me chamando Na verdade Eu já não Me controlava Mais Tarde demais O que era Pra ser Brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus ou me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Pela luz o sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina De ver chegar A pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais Sorte no fogo Azar de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E as top da manhã E as top da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou Tô na fé Pela luz do sol que me ilumina Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de vez Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é teu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a gaiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente Eu vou Ele na sua boca Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Eu vou Eu vou Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Repertório novo do Baizinho Solta aí outro Repertório novo do Baizinho Vai, vai Foi buscar carinho Onde nunca deu Foi buscar amor Deu meu coração na parede Agora tá achando que é assim Só instalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva dele Vai, vai Um, dois, três Beija minha boca e eu entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar E não deixa meu marido Vim me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Cansei de bancar o palhaço Meu coração não é de aço Pode sofrer Ele não é de cimento Também tem sentimento A dor que machuca tanto Não dá pra esconder Sem teu amor não tem sentido A solidão é teu castigo Prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro Não vou suportar Arroja Pedaço por pedaço do meu coração Agora eu vejo jogado no chão Ai, eu junto Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai me julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com pele E a minha mão gelada Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Ó meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver A gente faz amor Me diz que eu sou do seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado E que vai entender Você tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E que vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ele Mas amo você Toda noite antes de dormir Você brinca comigo E falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo De propósito Isso é castigo Passa o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chegou beijando a sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga chica Me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube Me dá valor Eu quero ver aqui Se vocês conhecem Essa daqui Peraí boy Toma uma aguinha Já tomou uma aguinha Eu quero ver Se vocês conhecem Você que tá com sua cachaça Na mão agora Você vai tomar Uma dose de cachaça Agora Daquele jeito Essa daqui É pra atorar o coração Você vai pensar nela logo E vai pensar logo nele Solta Vai embora Assim ó Não mudo Não tem jeito Não sei como antigo é esse Meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Um poema de amor Devinho Novaes O Baizinho Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te dar Para no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tenta jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o teu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo o que eu Sempre sonhei Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no melódio Já passou das três Eu tô na playlist Do teu celular Desconfio na história Da música tensa Tô no teu reflexo Desespero Com o teu travesseiro Sonho e pesadelo Quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela forma Volta de manhã A vontade de encontrar Esperando o café Tô naquela forma Tô naquela coisa Que eu sei que é azul Só pra me irritar E sem dizer que não é Tô na solidão Do elevador No teu cobertor Compre o fim de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre Tô aí Saiba que sempre Tô aí Mesmo sem estar Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Vai 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 Que tão apostar A gente Você vai ver Você vai ver Nada Nada Eu tô aí Que tão apostar A gente Não se fala Mas por um beijo Você vai ver Nada Nada Eu tô aí Essa é pra dor Eu sou a graça amorosa Minha paixão de ti Tenho medo de me dutir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Aleijado Morre de medo De se machucar Pra se entregar de novo Tem que escutar E você vai me amar Com força Nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece E você vai me amar Com força Se me quer mesmo Pra você Estou indo embora Estou indo embora Quem agora? Quem agora? Como é o nome? Papão Como é? Mateuzinho do acordeão Pra vocês agora Eu tô indo agora Paracaju Sergipe Quero mandar um abraço Pra galera do Sergipe Também que veio aqui hoje Curtiu Feijão Fest Top demais Sei que eu não cantei Muitas músicas Que vocês esperavam hoje Foi eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar Pra não chorar Se me perguntar E agora? Peraí, peraí Deixa eu ver de novo Deixa eu ver aqui Peraí Pra não chorar Se me perguntar Se me perguntar E agora? Chorar pra quê? Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sana Só pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então Acabou A música que eu quero finalizar é essa daqui Me dá uma doce aí de cachaça aí Bota o tom aí, bota o tom Alô, Dono Nubá Posso fazer um vídeo aqui com vocês? Posso fazer um vídeo? Cadê aqui? Peraí aqui Peraí aqui Quem tiver fé em Deus Levanta a mãozinha pra cima aí Pra gente fazer um vídeo maravilhoso aqui Levanta a mãozinha pra cima Galera de Fátima Obrigado a todos vocês Obrigado meu prefeito por esse convite Obrigado a cada um de vocês e de Fátima Vamos fazer um vídeo bonito? Levanta a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga 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 E vai Alô, Dono Nubá E desce mais uma cerveja Traz cachaça Deixa eu dizer aqui um negócio pra vocês Café tem que ser quente Chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher Pra não levar a fumar de curva Da laranja eu faço suco Do limão a limonada Me chame de inocente Que eu te mostro que não sabe de nada Quem manda na selva é leão Quem manda na lagoa é jacaré Quem manda no mundo é o homem Quem manda no homem é a mulher Chama boy Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Bora, bora, bora Você vai acabar com a minha vida Um Dois Três Quatro 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 Alô, Dono Nubá Puxa uma moda Que o boyzinho quer se brilhar Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça pra minha mesa Alô, Dono Nubá Puxa uma moda Que o boyzinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Tchau Beijo Fui Deus abençoe cada um de vocês Obrigado Fátima Obrigado meu prefeito Obrigado Bíblia Aprenda Obrigado Renata Ivone Pedro Pino Produções E a Deivina Alvaio Aprenda Aprenda Obrigado.